Fala aí galera, tudo tranquilo? Manos aqui, quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW aqui no canal E manos, esse vídeo aqui é pra gente poder tentar desmistificar, palavra difícil, desmistificar sobre a montaria de classe E pra gente tentar, vai que eu consigo animar vocês a correr atrás disso né, porque é um conteúdo muito bacana do Legion, não sei se vocês sabem Eu fiz com esse orc meu aqui, eu tinha acabado de colocar ele no level 50, ele tava relativamente fraco, 63 de item level E agora eu tô fazendo um evento com ele pra poder subir um pouquinho pra preparar ele pro Shadowlands Então a gente já tá com esse transmog que é meio feio, mas estamos dando uma preparada Junto com a montaria de classe a gente vai liberar aparência de arma e artefato, vai liberar um monte de coisa bacana Então se você não tem essa coisa ainda, presta atenção nesse vídeo aqui que eu posso dar algumas dicas que podem ser muito interessantes pra você, beleza? Se você já tem, você deixa um comentário aí se foi difícil, se foi fácil, se você gostou da montaria no final, vai ser muito legal saber a sua opinião, beleza? Vou entrar aqui no meu boneco e eu vou lá no salão de classe, eu deveria ter deslogado já no salão de classe né Eu tô aqui no mapa do evento, então basicamente vai demorar uma semana pro UOL me deixar entrar Enquanto isso eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se você gostar do conteúdo aqui, posta um vídeo praticamente todos os dias Faça o stream lá na roxinha, ontem a gente teve uma stream sinistra cara, a gente recebeu o Deathweaver e o Luba lá Que fizeram um gank sinistro, queria agradecer a vocês gente, obrigado mesmo pelo apoio, é muito importante pra mim E gente, tô muito feliz, tô muito feliz com o rumo que o canal tem tomado, com o rumo das strings E agradeço demais vocês por todo esse apoio que vocês tem me dado, beleza? Essa aqui é a montaria, eu já peguei ela, mas no final desse vídeo aqui eu vou deixar um vídeo que eu gravei da live de ontem Foi exatamente o momento que eu fiz a última quest pra poder pegar ela, tá? Não perca, vai ficar no final do vídeo Deixa eu só dar o teleporte aqui Vamos lá em Dala E mano, basicamente, o que que eu tenho que liberar pra poder fazer a montaria de classe? Existem addons que podem te ajudar nesse aspecto Se você for no meu Discord, exclamação Discord Ah, exclamação Discord no caso da live, né? Se você clicar no link da descrição aí e ir lá pro Discord, na aba Addons Tem o Zygor E tem também o BTW Quest, que é outro addon Esse não tem no Discord não, mas eu vou lembrar de colocar lá BTW Quest O que acontece? Eu vou primeiramente mostrar pra... Vou lá no salão de classe que eu acho que fica mais fácil, né? Gente, eu já explico algumas coisinhas O salão de classe do xamã É só vir aqui E entra aqui Já era, tô no salão de classe Tem o do guerreiro, você sobe o negócio aqui E cada personagem tem um salão de classe diferente O Warlock é aqui, parece... Não, onde que é? O Warlock? Aqui O Warlock é aqui, ó Tem que entrar no esgoto pra entrar Então, dependendo da classe que você estiver jogando Ao começar o Legion e fazer as quests principais do Legion Você vai liberando o seu salão de classe Você vai já liberar direto o salão de classe Porque é muito rápido pra liberar isso Porque é um dos principais locais que você fica praticamente a expansão inteira E aí, depois que você libera o salão de classe O que você faz? Quest dos artefatos É necessário fazer todos os artefatos? Eu acredito que seja Porque a gente precisa completar isso aqui 100% Ó, peguei uns ascendentes aqui, mano Completar esse salão Esse é o salão do xamã Então, tudo... Esse poder interior aqui Eu não sei que quest que é essa, mano Apareceu agora, vamos lá ver Vamos aproveitar, né? Pra ver o que que é Tudo que aparecer de quest de NPC As coisas aqui Vocês tem que fazer, caras Porque... Maravilhoso Peço desculpas Interromper o poder dentro da sua arma Cresceu exponencialmente Conforme você lutou contra a Legião Ah, essa quest do... Equilíbrio de poder? Será, cara? Kirinthor? Complete a história de defesa Do repouso de Luzal Em Azuna Depois fale com o arquimago Kalec Mano, não sei se é equilíbrio de poder Se for, é coisa pra aparência da arma Se vocês souberem Deixem nos comentários Por gentileza Mas isso aqui eu vou fazer ainda Porque eu vou fazer tudo que eu puder com o xamã E aí, basicamente Você vai fazer missões aqui Você vai liberando o... Já vou falar do Adam, tá? Você vai liberar o teleporte Pra você ir pra Voragem Aqui também, guys Tem umas coisas... Por exemplo, isso aqui, ó No começo, principalmente Vão ter muitas quests aqui Que elas tem o símbolo De... É um símbolozinho de missão Então, as que tem um símbolozinho de missão Uma exclamação Elas devem ser feitas Porque são missões Da campanha do xamã Campanha do salão de classe Do class hall Beleza? Voltando a falar sobre os Addons É... Basicamente você... Eu utilizei muito o Zygor Ele me ajudou Porque eu, basicamente Cliquei no Zygor, beleza Então eu iniciei ele aqui Eu vou clicar no mais E aí eu posso escolher Leveling Exatamente esse caminho Leveling Legion, né Porque você vai... Tipo, você vai começar A upar seu personagem Pra quem... Ó, mais uma dica Pra quem Não tem um... Tipo, começou a upar um personagem E fala Cara, eu quero a montaria de classe Desse novo personagem Começa Agora com o novo sistema de leveling Começa a upar direto no Legion Porque no Legion Você já vai fazendo as quests Já vai liberando o salão de classe Já vai fazendo os conteúdos Pra você poder adiantar A sua montaria de classe Lá na frente Porque você vai precisar fazer Class hall E Broken Shore, né Que é a costa partida Depois disso Você vai liberar a conquista É... Violando a tumba E acabou a conquista Violando a tumba Já libera a quest Pra você poder pegar A montaria E aí eu vim aqui, ó Shaman Leveling, né Legion, Shaman Isso aqui Você vai ter que fazer As paradas Esse order hall clash Eu não sei se bugou No 98% Ou é porque eu não fiz Aquela última quest ali Mas Depois eu já vim pra cá E já funcionou Basicamente Depois que eu vim pra cá Começa a fazer as quests Da Maive Já Já Facilita a minha vida, né Porque isso aqui É uma bateria de quest Do violão da tumba Que é muito fácil Só tem que Dar um trabalhinho Dar um tempinho Pra poder fazer Mas você consegue E aí o que você vai fazer, mano? Você vai clicar Duas vezes E ele já vai Mapear pra você Em qual quest você está Isso é muito legal, velho Chose what do next Não sei o que Push artifact to eat And choose next leveling zone Tá vendo? Ele já deu duas opções aqui Porque eu já tinha completado Já fiz 100% Eu espero que seja isso, né Pursue an artifact to Eu acho que isso aqui Ah Qual artefato você escolhe? Vamos ver aqui Aperfeiçoamento Tudo feito A montanha solidária Em Thornheim Cara, tem alguma coisa Pra fazer aqui ainda O addon não é 100% preciso, tá Vocês estão vendo Que falta alguma coisa Pra poder fazer E mesmo assim Eu consigo completar Tudo que vocês fizerem aqui, mano Do salão de classe Vai ajudar vocês Uma coisa Que me Voltando a falar do addon Rapidinho Antes de eu me atropelar aqui Você vai selecionar essa Aí você vem no legion De novo Xamã Aí você vai selecionar Order hall class E esses dois Deixa traqueado aqui Pra você poder fazer Mas a ordem Bota na sua cabeça Você vai fazer os artefatos Pra você ficar tranquilo De artefato Depois você vai fazer O salão de classe E só depois Que você terminar O salão de classe Você pegar a conquista E você liberar Quando você liberar E quando você liberar Isso aqui Você já pode ir Pra costa partida Que lá As missões As missões Da Maive Já vão tá Já vão tá top Esse artefato de raia É bonitão, mano Tem que correr atrás Dos outros agora E aí O que acontece Terminei O coisa Terminei O salão de classe Você vem Vai traquear de novo Legion Aí você vai pôr o xamã No meu caso No seu caso Você vai escolher outra classe E xamã 7.2 Order class hall E aí você vai Ser traqueado Pra poder fazer Olha lá Eu comprei De xamã order hall Os outros devem Deve tá coisado 98% Porque eu não fiz Aquela quest ali Ela apareceu Depois que eu peguei A montaria E aí Completei Beleza Uma coisa Que me travou demais Rapaziada Me travou demais Eu achei que O NPC Não tava spawnando Pra mim Mas na verdade Ué Não tem mais O portal aqui Pra voragem Não tem Na verdade Tinha um portal Aqui pra voragem E eu não É aqui mesmo Que era o portalzinho Era nessa coisada aqui Eu não fui lá Eu não tinha feito Uma quest Então fica atento Em todas as missões Você pode Você tá falando Cara eu tô travado Na missão Mas presta atenção Você deve ter esquecido De fazer aquela missão Que você precisa Coletar 3 sangue De sargueras E levar Pra um NPC No meu caso Esse NPC Ficava lá na voragem Depois que eu fiz isso Cara Depois que eu levei As quests fluíram Assim ó Começou a aparecer Todas que precisava Terminei o class hall A Ivy apareceu Tudo deu certo Na minha vida Então Fica ligeiro nisso Se você tiver travado Em alguma parte Da salão de classe E precisar de algum auxílio Eu não sou o maior expert Mas eu posso ajudar você Porque eu já Acabei de passar Por essa experiência Então eu já tô fazendo Com o meu warlock Também Quero muito saber Se vai ser O mesmo coisa Eu acredito Que seja a mesma coisa Olha mano Agora que eu vi Olha o Mount Special Cara Que da hora Beleza Terminei De fazer Isso aqui Class hall Completo O que a gente vai fazer A gente vai Lá Pra Broken Shore Só que antes De eu ir pra lá Eu vou deixar voando E vou mostrar mais uma coisa Pra vocês Que é muito legal E talvez ajude Eu não sei Se é necessariamente Uma coisa Que deve ser feito Pra poder liberar Mas Eu vim aqui no Zygor E eu tava travado Então eu cliquei aqui Em Legion E cliquei aqui Em Broken Shore E fiz essa Excavator Carla Quest Aqui Não sei se isso aqui Ajudou a liberar as coisas Eu acredito que isso aqui Por ser Da costa partida Possa ajudar Faz o teste Mano Se não liberar Se você tiver travado Em alguma coisa Vem e tenta fazer Essas missões aqui Da escavadora É escavadora É escavadora mesmo A palavra Ela fica Aqui no mapa Aqui é o voo Então ela fica Um pouquinho aqui pra baixo Se eu não me engano Ela fica aqui Ou ela fica aqui É só descer Ela vai te dar uma quest Ela vai te dar quest Pra você pegar tesouros Ao longo do mapa Então são quests rápidas E fala que A cada 24 horas Que vai liberar Uma nova quest Então ela pode liberar 3 ou 4 seguidas Pra você Aí depois no outro dia Você volta Ela libera mais uma Duas Até uma quest Que ela vai ficar por aqui E ela vai aparecer Uma cordinha Aí você desce Num calabouço E lá tá cheio de baú Pra você poder abrir É a última quest dela Você não vai precisar Mais se preocupar com isso Beleza? Fez Deu 100% Concluiu Você vai tá aqui Ó Fizemos já Salão de classe E fizemos Começamos A Broken Shore Aí você vai chegar aqui Cara E vai ter umas missões Pra você fazer Não precisa fazer Nada Que seja dentro da tumba Não precisa Cara Não precisa Eu fui lá Eu fiz uma do Talvez só uma Que eu fiz Que foi aquela De coletar os artefatos Não é os artefatos Quando você mata o boss Você tem que pegar uma relíquia E colocar no lugar lá Vocês devem ter feito Tumba de Sargeras Você já deve saber Mais ou menos Do que eu tô falando Não precisei matar O Killjaden Tanto que eu terminei Eu até abandonei Eu até abandonei a quest Não precisa matar o Killjaden E talvez nem precise Fazer essa aqui De colocar os artefatos Então Vão fazendo O interessante aqui É E eu tenho certeza Que vai liberar pra vocês Depois que vocês Terminarem o class hall É Quest com a Maive 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 Eu tô falando Maive Mas dá aflição né Maive Com a Maive E aí você vai clicar nela E ela vai te dar Uma quest Provavelmente Manos Eu não sei Um pouco Violando a tumba Quando eu falei com ela A primeira missão dela É essa aqui Campeão da Queda da Legião Então essas outras aqui Exército da Queda da Legião Isso aqui Você já provavelmente Já vai ter feito Porque são histórias do Legion Você vai fazendo Pra liberar os locais E aí você vai fazendo Presta atenção Nas suas world quests A primeira quest Da Maive Pra mim Foi Campeão da Queda da Legião E a partir do momento Que você começa a fazer Essa missão aqui Campeão da Queda da Legião Você vai ficar só Nesses três NPC aqui Você não vai precisar Ir pra nenhum lugar Pra poder fazer Todas essas outras Triteteria Marca de Sentinax Profecia Todas essas aqui Você vai Por exemplo Fiz a primeira dela Beleza Entreguei pra ela Aí você vem aqui No Radiger Pega do Radiger Faz a do Radiger Volta aqui Entrega pra ele Entrega pra ele Vai ter mais uma quest nela Pega dela Vai entrega Volta aqui O Velen te dá uma quest Faz a quest do Velen Volta Entrega aqui Até completar o Violando a tumba Violando a tumba É com certeza O ativo Que você deve correr atrás Pra você poder liberar A montaria de classe A missão da montaria de classe No meu caso do xamã Eu acabei De pegar o ativo Eu já olhei aqui E esse maluco aqui Já tava me dando uma quest Ele me deu uma quest A quest fica com um símbolo Meio laranjado Em cima da cabeça do NPC Você vem e clica nele E ele já me mandou Ir no salão de classe Porque tinha um NPC lá Que queria que eu fizesse uma missão Tanto que eu vou deixar Essa missão agora No final do vídeo Pra vocês poderem dar uma olhada Mas meus queridos O outro addon Que eu não falei Que talvez possa dar uma luz Pra você É esse BTW Quest Aqui ó BTW Quest Que você vai botar Pra procurar O que que acontece Se você botar Auto Load E colocar um View All Aqui Você consegue escolher Tudo As linhas de quests Que você vai fazer Depois de olhar Determinadas coisas Dentro do jogo Por exemplo Xamã Eu cliquei no xamã Eu já fiz todos Tá vendo que eu já fiz isso aqui É os necessários Pra você poder fazer A montaria de classe E aí por exemplo Esse mount É o principal Eu clico no mount Ele fala pra mim Levado pelo vento E junção das tempestades São duas missões Que eu tenho que fazer Pra poder pegar A montaria de classe Basicamente são as duas Que a gente faz Eu acredito que seja as duas Depois que a gente termina Violando a tumba A gente faz essas duas missões aqui E aí você pode ir traqueando Tá ligado Vai aparecendo pra você Tudo que você vai ter que fazer Isso aqui é basicamente O salão de classe Se você fazer todas as missões Que estão lá dentro Você vai liberar tranquilamente Não tem segredo nenhum Gente É salão de classe Broken Shore Que você vai traquear aqui Pelo Zygor Faz a mulher escavadora ali E vem aqui Começa a fazer Da Maeve as missões E aí Isso aqui Esse addon É só pra você ter uma noção Tanto que foi a galera Da live que me indicou Se eu clicar aqui Ele não vai traquear Quest pra mim O que vai ser o responsável Pra fazer o tracking De quest É esse aqui Por exemplo Se eu cliquei aqui Vocês viram que no minimapa Aqui apareceu uns pontinhos Se eu apertar o mapa grande Ele mostra o pontinho Quando ele der missão Que é em área Vai sempre onde está O pontinho O pontinho laranja Porque geralmente Ah Encontre baú Não sei na onde Vai no pontinho laranja Que o baú está lá É 100% de certeza De ele te mostrar Direto o lugar que você precisa E você acaba Economizando tempo O Zygor quebra muito o galho Por causa disso Se você não sabe onde baixar No discord tem um link Pra você poder fazer o download E poder aproveitar Pra fazer essa montaria Beleza? Dentre Eu acho que manos Não tem muito segredo Além disso Eu me disponibilizo Tanto aqui nos comentários Pra poder tirar a dúvida De vocês Quanto Lá na live Na roxinha Hoje eu não farei live Na parte da noite Mas amanhã Quinta-feira Dia 12 Eu vou estar lá A partir das 7h30 da noite Então eu espero vocês lá E se você chegar com alguma dúvida Do montaria de classe Não souber o que você pode fazer A gente tenta descobrir juntos E vai ser bem bacana Beleza? Fica essa dica Pra vocês Eu tô simplesmente Muito feliz Cara Muito feliz mesmo Por ter conseguido A montaria de classe do xamã É uma das montarias Que eu achava mais bonita No jogo Depois que eu montei nela Eu falei Ah é mais ou menos Mas parece que você olha Outras pessoas usando Ela é mais bonita ainda Depois que você vê Você fez um vídeo Você fez um vídeo ensinando A pegar montaria de classe Mas você não fez Um passo a passo Pra poder fazer a montaria de classe Meu Deus do céu Rolinhos Você está trolando Trollhos Calma Que eu passei por isso E eu posso falar pra vocês Que não é bicho de sete cabeças Eu vou logar no No Warlock aqui Só pra vocês verem Que eu tô fazendo Exatamente a mesma coisa Que ele E com o Warlock Eu não estou level 50 Eu não tô level máximo Eu simplesmente Comecei a expansão No Legion Comecei a jogar no Nossa Eu tô num lugar Que não tem nada a ver também O que eu tô fazendo aqui Gente Ah eu vim aqui Eu vou Eu tava Eu tava logado nesse boneco Aqui quando o Luba Quando o Luba Me deu o gank na live Aí eu fiquei full perdido Eu desloguei E fui lá matar a boss Na Em Ice Crew Pra poder conversar com o chat Enquanto eu esperava Os 20 minutos do boss Eu fiquei Fiquei conversando com o pessoal É E eu vou Eu ainda vou fazer Vídeo sobre o evento Tá rapaziada O próximo vídeo Vai ser a gente matando o Nathanus E depois o próximo vídeo Do Nathanus Vai ser minhas impressões A respeito desse evento Que a Blizzard fez pra nós aí Beleza Então fiquem tranquilos Vai ter conteúdo também Principalmente pra rapaziada Que tá na stream Como pegar essa montaria aqui Ela é mais fácil Do que vocês imaginam É muito tranquilo É só fazer a glória De Firelands E se vocês precisarem De ajuda também Eu me disponibilizo Vamos montar grupo Pra poder fazer Tem bastante Manos O canal Tá on fire Tem muita coisa Eu tô aprendendo Coisa demais Tipo Não sei se é porque Eu tô full dedicado No World of Warcraft Tô jogando mais outro Que qualquer outra coisa Eu tô aprendendo muito mais Sobre o jogo E em Shadowlands Eu quero passar isso tudo Pra vocês E acho que vai ser Bem bacana Manos Tipo É uma maneira de agradecer Todo o apoio Que vocês tem dado Aqui pro canal Agradecer a galera Que vai daqui Lá pra roxinha Pra poder prestigiar A nossa stream Então é muito bacana Esse aqui é o Salão do Loki Beleza O Salão do Loki Também é um dos mais bonitos Que eu achei Meu amigo do céu Tem umas paradas Aqui ó É onde tem aquelas quests Que eu falei pra vocês Que são quests Que a gente tem que fazer Se eu clicar aqui Eu já botei Os trabalhador Pra poder fazer a missão Pra mim Tá vendo Tem esse símbolo Aí você faz Vamos entregar Outro aqui Fiz Tá vendo Já apareceu outra A maldição das arpias Tem um addon Que chama Garrison Mission Manager E ele dá esse tracking Pra você aqui ó Aí você baixa O Garrison Mission Manager Do Legion E se você clicar Nesse botão Ele vai dar Ele já vai preencher Pra você Com esses caboclos aqui Pra dar a porcentagem Mais alta possível Pra você poder correr Conseguir pegar Experiência extra Então Caso você ache Que não seja necessário 127% Poupe seus ajudantes E coloque menos Já liberamos outra aqui Se a gente vai conseguir Pelo menos Aí ó Já vamos conseguir Fazer duas missões Da campanha Ao mesmo tempo E 59 E 1h59 Quando eu voltar do trabalho Provavelmente Isso aqui já vai ter sido feita E a gente vai poder continuar E aí é o que eu falei Pra vocês ó Isso aqui Tá me limitando Na campanha do bruxo Eu tenho que fazer Essas missões aqui Da campanha do bruxo Ao mesmo tempo Que eu vou fazendo Up Nos mapas aqui Das ilhas partidas Beleza? Isso aqui não é necessário Nada que você fizer Lágrima de Eluna Suramar Nada é necessário Pra você Upar aqui Em qualquer um desses mapas Nada, nada, nada Daqui é necessário Pra você poder pegar A montaria de classe Basicamente Class Hall E costa partida Que é aqui Violando a tumba Ative o que você tem que liberar Fez isso Acabou Vai liberar a missão Você vai pegar a montaria de classe E aí O Zygor Que eu tô utilizando aqui ó Eu já deixei até Trackeado Eu vou colocar o tracking De novo Pra vocês verem Que bacana E aqui como não tá 100% Então a gente pode acompanhar melhor Vou vir em leveling Vou vir em legion Em warlock Agora né Porque mudou minha classe E vou vir Artefato 96% Deve faltar alguma coisinha Do artefato Já tá aqui ó Tem que fazer uma missão Que chama A volta da legião Ela já Potencializando a alma Eu acredito Que se Bom Tem que Aqui ó Salão de ordem Tem uma pra entregar Ainda laranja Talvez seja isso Então Vai fazendo também As que estão liberadas Pra você Indala as coisas Pra você não ficar perdido Não perde tempo Você vem aqui Leveling Cadê mais Legion Warlock Warlock Order How Clash Tá vendo que Costa partida Eu não liberei nada ainda Tá 0% É que eu nem comecei a fazer nada Lá nas Broken Shore Na costa partida Vai liberar de acordo Que eu for fazendo as missões E Evoluindo Aí por exemplo Order Class Campanha do Xamã Cliquei Tá até aberto Acho que por isso Que não deu Talk to A colheita da colheita negra A colheita da colheita negra Fala que ela tá aqui do lado Só que aqui Manos É o seguinte Ele fala pra gente Falar com essa colheita Ela tá em dala Vamos lá Só pra gente ver Se esse tracking Tá funcionando Ou não Porque as vezes Eu tô falando Eu juro pra vocês Eu segui Muita coisa As vezes eu fazia Por conta Eu falava Putz Esse Igor tá meio louco Eu fechava ele E ia fazendo Mais ou menos Ali O que eu sabia Que era do Classhawk E que não era Aqui Será que é essa Aqui é aquela parte PVP Dos esgotos Sai daqui Vamos pelo caminho seguro Engraçado Que tem a missão Uma estrela cadente Pra entregar aqui Mas não tem nenhum NPC ali Doideira Olha lá Ele manda eu sair Dos esgotos Vamos ver Só se Tem essa missão As vezes a missão Não tá liberada Justamente porque Eu tô preso Naquela alma Do Classhawk Sabe Você pode Trackear Mas se a missão Vai tá liberada Pra você ou não As vezes você Precisa fazer Mais alguma coisa Antes dessa missão Vim liberar Ser liberada Pra você Então você tem Que ficar atento Nisso também Por exemplo Tá vendo É justamente Uma das missões Que me trava Ela aparece Pra você Quando você tiver Em Dalaran Só que Pra ela aparecer Você tem que evoluir Um pouquinho mais Nas campanhas anteriores Na campanha Do Salão de Classe Você tem que fazer Aquelas missões Que eu mostrei pra você Vamos só ver Ah é aqui A da Estrela Cadente Descer aqui Uma Estrela Cadente Essa missão Da Estrela Cadente É Salão da Ordem Salão da Ordem Geralmente eu faço Também Só pra garantir E como eu tô No leveling Mano Deixa eu ver Pra onde Que ele vai me mandar Se eu não me engano Ele vai me mandar Pra outro O mapa Nada a ver Bom encontrar Vamos ver Qual Katsune Que é essa Beleza O bagulho Do Naru O destino Do nosso mundo Arauto da luz Está em jogo Descubra o propósito Misterioso Do objeto Envolto em luz Cara Eu fiz isso aqui Também É aquela parte Da missão Do Legion Que você vai Falar com o profeta Velen Eles estão sendo Atacados Lá Exatamente isso Está tendo um ataque Aqui dentro Eu fiz Eu fiz Então Aconselho vocês A fazerem essa missão Também Pra poder liberar Com outro boneco Se é necessário Ou não Eu não sei Tem muita coisa Que eu fiz Porque eu estava Justamente travado Numa quest Dessa aqui Pra aparecer um personagem Depois que eu terminei O Class Hall Class Hall Foi? Depois que eu adiantei Um pouco o Class Hall Liberou pra mim Essa missão Então Vai depender muito De que parte Você está Eu aconselho Fazer isso aqui Porque é parte Da história do Legion Então Além de você pegar XP Se você já está Upando Fazendo missões Consequentemente Você já vai ter Feito isso aqui Se você Não fizer Pode ser isso Que está travando Alguma coisa Aqui no seu No seu Zygor Então Fica duas dicas Pra você BTW Quest Zygor E fazer Campanha do Artefato Campanha de Classe E campanha Do Broken Shore Que é a Costa Partida Fez isso Teoricamente É pra você liberar A campanha de classe Você vai A montaria de classe Se você Travar em alguma coisa Faça Essas coisinhas Aqui Continua um pouquinho A campanha do Legion Que pode ser que Só não precisa fazer De maneira De maneira Nenhuma De maneira Nenhuma Cadê onde que é Ilhas Partidas Missões em Suramar Missão em Valchar Essas coisas aqui Não precisa fazer Isso eu garanto Pra vocês E também Fazer missões Dentro da Tumba de Sargeras Também não precisa Você montar Grupo de raid E ir pra lá Poder fazer a missão Se quiser fazer Eu sempre monto Grupos na live Então você está convidado Chega lá Falando Rolins Eu preciso ir na Tumba de Sargeras Porque tem missões Lá pra mim Eu quero muito fazer Beleza A gente faz A gente monta um grupo Geralmente o pessoal Que está no chat Anima muito Fazer esse tipo De conteúdo Pra formar Transmog Pra poder se divertir Todo mundo junto Então fica essa dica Pra vocês que estão aí Querendo montar um grupo Fazer coisa junto Beleza Não precisa ser no mesmo servidor Só ser da Horda Ou da Aliança Eu tenho um boneco Na Aliança também A gente pode armar Um grupo da Ali Vou deixar agora No final do vídeo aqui Eu liberando a montaria Do Xamã Obrigado mais uma vez Obrigado por terem assistido E mano Estamos juntos demais na conta Vocês não tem ideia De como eu estou feliz Espero ter ajudado Pelo menos um pouquinho Às vezes eu me perco aqui São muitas quests É muita coisa Pra gente poder fazer Mas se você tiver Um pouco de paciência E persistência Eu tenho certeza Que dois, três dias No máximo Você consegue pegar Sua montaria de classe Beleza? Um beijo E fica aí com o finalzinho Do vídeo então Obrigado mano Um abraço Meu amigo galera É nóis porra Vamos fazer a missão Até que enfim Cara, não acredito Tem que matar os bichos Do lado? Não sei o que é Pra fazer aqui Estágio 1 Os senhores do vento Provavelmente a gente Vai ter que matar Um bicho De cada desse E cada lado Já devo jump A Bruna já mandou Um boa sorte aqui Mano, eu acho que Deve ser difícil então Se mandou um boa sorte Ou não né Eu estou Ah não Porra Isso aqui vai ser Só rito de passagem Pra nós Não, já era Se cura aí Já que eu volto Pra te bater mais Viu Ô bicho Está safe Não tem que pegar Nada dele não Não é só Funk Spank Você mata Eu confio Vambora Vambora Essa aqui é a missão final Porque Já 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 apareceu a montaria Na quest que o cara Deu pra nós Então Basicamente é fazer isso aqui Depois que a gente faz Todo aquele processo Que é um pouquinho Talvez um pouquinho lento Mas se você for fazer de boa E tiver um chat maravilhoso Pra poder te ajudar Durante os momentos de crise Vocês conseguem fazer fácil Fica a dica Para todos E esse aqui é o xamanzão Esse nem é o xamame Esse aqui tá 63 Então vocês podem ver Que dá pra Pra fazer com Realmente qualquer boneco No Legion mano Você botou 50 Já dá pra fazer isso aqui E eu tô fazendo com Aperfeiçoamento Muita gente me pergunta aí Como que tá o aperfeiçoamento No Shadowlands Então A rotação dele tá meio estranha Eu ainda clico em algumas skills Pra poder rotacionar Mas mano É costume cara O evento que lançou hoje Do De Como é que foi Por que vem fenecido Na minha cabeça Não é fenecido Dos lacai Da Silvana lá A gente vai poder farmar Uns trem Evento do prepet Do dia 10 A gente vai poder farmar E aí Matei todos Matei você Matei você São 3 né Ah agora tem um bichão Ali no meio rapaz Ah o barulizão tranquilo Fala Pug Galera que tá chegando na live Sejam bem vindos Estamos gravando aqui Essa quest pro Youtube E quero mostrar pro pessoal Nosso xamãzão né Aquele setzão beautiful Só que no orc Eu não gostei tanto desse set não Gostei mais do Trolls Andalary Caralho ele tá falando baixinho Por que Você tá sussurrando Mas Vem mais alto Eu sou o senhor dos ventos E vocês despejam seu hálito Nos meus domínios Mas não vamos embora do concílio Com esse cheiro de coisa podre no ar Separados Somos levados pelo vento Unidos Somos o vento que tudo leva Que esse concílio Que esse concílio Nunca mais Seja dissolvido Clarividente Será que eu vou ter que tretar com esse bicho mano Vai ser de volta ao coração de Azeroth Vá com minha gratidão Vai ser só isso a quest Não vai ter desafio nenhum Fala material Ele vai me dar montaria né irmão Montaria Uma coisa que eu tenho dúvida Dessa montaria do xamã Quando eu tô de elemental O som da voz do cara Tá meio baixo né Mas é a voz dele mesmo Agora vocês vão ver Que os outros NPC falam alto Olha só Era a voz dele mesmo Tá vendo É ele Porque ele é o vento né mano E o vento ele fala Ele dissipa É a acústica do vento Não tem como Mexer nisso Beleza Cheguei Cara Cheguei É agora É o The End Of The Mount Depois de todo o trabalho Tormenta Furiosa Meu Deus Ah como vem O xamã O menino O arquereto O poder Nossa senhora Mano Imagina meus xamãs Xadolentes Cara Meu Deus do céu Ai A de fogo é do elemental Só pra saber Só Curiosidade aí Na humilda Trem Que pula Nossa Quando você tá montado Parece que ela não é tão bonita Quando você vê nas outras pessoas Ela é linda Quando você tá Não é bonita Sei lá Olha Pô Mas agora eu sou um xamã raiz Né velho Eu não vou ficar andando mais De cavalinho Eu vou mudar pra elemental Só pra gente ver ela Na forma elemental Elementar Meu caro Elementation Pera aí rapidão Montaria Como é que ela chama mesmo? Alguma coisa tormenta né Aqui Tormenta Furiosa Já coloca no lugar Vai ser a main Já vamos mudar pro Elementum Pra saber como ela é Muda a spec Pra ela ficar vermelha Vou mudar Vou mudar E quando eu viro o healer Ela muda de cor pra healer? Aí Mudou Mudou O bagulho Mudou a montaria Calma boi Tormenta Tormenta Mais um motivo Pra gente jogar De healer é azul Nossa Mano De elemental É Fica Me De elemental Eu vou lá em coisa Pra não poder voar Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Cadê o Eu tô alto Sabe quando você anda de ônibus E você senta no banco alto? Tem os bancos que é rasinho E tem o banco que é mais alto No ônibus Então Aí eu tô me sentindo O cara que tá sentando no banco alto Vendo tudo de cima Qual o apoio do evento? Vamos fazer agora Mano Agora a gente pode voar nela Cara é Ah é de fogo É mais nice Que viagem Rully Deixa eu mudar Pra ver a de Vamos ver a de Restaura Hoje eu tô animado Hoje eu tô full on fire Agora eu tô on On água Cadê o Tormenta Tormenta E a gente já vai lá Fazer o eventinho Ah mano Ah mais legal É do elemental mesmo Galera que tá assistindo Deixa nos comentários Qual das três é mais legal Beleza Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo aqui Espero que vocês tenham Consigam Pegar as montarias de vocês É só seguir os passos Que eu expliquei Lá no começo do vídeo Não é tão difícil Se baixar os addons Zygor E o BTW Quest Também Ajuda bastante Beleza Tamo junto meus queridos Um salve pra todo mundo do chat Todo mundo que assistiu esse vídeo aqui Um beijo E não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito Tamo junto Valeu manos Uhul Agora eu tenho a montaria de classe Do Xamazeira É nóis